Sofre de rinite, sinusite, asma e bronquite? Então você precisa conhecer o purificador de ar TrueSense. Elimina até 99,97% dos vírus, fungos e bactérias de ambientes internos. Remove alérgenos, odores e previne o mofo. O único com monitoramento da qualidade do ar em tempo real. Bem-vindo ao ar limpo. Alta tecnologia com design inovador. Respire com qualidade. Respire com TrueSense. Compre já em tilibraexpress.com.br